Tu vai pegar, te prepara, porque milagres vão acontecer através de ti. Diz bem forte, Jesus, se é verdade que estás aqui, eu quero um sinal. Me dá um sinal agora, aonde eu tocar, o milagre vai acontecer. Se é verdade que o teu Espírito está sobre mim, e se é verdade que eu já sou um campeão, sem lutar a guerra, então me mostra, me usa agora, eu quero ser usado agora, eu vou orar pelo meu irmão que está próximo de mim. E alguma coisa sobrenatural vai acontecer, se é verdade que estás comigo, eu quero um sinal. Eu quero um sinal hoje, me usa agora, como nunca me usastes, porque eu vou orar e alguma coisa vai acontecer. Põe a mão sobre o seu irmão e ora por ele agora, profetiza sobre ele agora, determina o milagre na vida dele ou na vida dela agora. Os jovens oram, os adolescentes oram, os mais velhos oram, os anciões oram, os obreiros oram, as obreiras oram. Vai orando, vai suplicando, vai pedindo a Deus, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. Ora por alguém, profetiza na vida de alguém, deixa Deus te usar. Deus quer usar tua voz, Deus quer usar tua boca, Deus quer usar os teus lábios, Deus quer usar a sua vida. Então abra sua boca, alguém precisa de uma palavra de fé, alguém precisa de um incentivo espiritual, ora mais, profetiza mais. Se você quiser orar em português, ora em português. Se você quiser orar em mistério, ora em mistério. Eu convido os crentes, batizados com o Espírito Santo, a orar em mistério agora. Há uma corrente de fogo de fé passando no meio da igreja. Há uma corrente de fé, alguém vai sentir arrepio, alguém vai sentir calor no corpo. Esse calor é a presença do Senhor, esse calor é o renovo de Deus na sua vida. Esse calor é o que Deus está confirmando o milagre na tua vida. Alguém vai sentir autoridade vindo sobre a sua vida. Alguém vai sentir um refrigério na alma. Alguém vai sentir o toque do Espírito Santo. Alguém vai sentir recebendo dons espirituais. Alguém vai sentir vontade de falar inglês estranha. Alguém vai sentir vontade de glorificar e adorar sem parar. Alguém vai sentir Deus tocando na tua alma. Deus confirmando o teu milagre. Enquanto você está aqui, Deus trabalha na vida do teu marido. Enquanto você está aqui, Deus trabalha na vida dos teus filhos. Enquanto você está aqui, Deus mexe nos teus negócios. Enquanto você está aqui, Deus abre a porta fechada do emprego. Enquanto você está aqui, quem está te perseguindo naquela empresa, vai ter que saber que Deus é Deus na tua vida. Enquanto você está aqui, a macumbeira já perdeu a batalha. Enquanto você está aqui, o inimigo já está correndo. Enquanto você está aqui, a doença está indo embora. Enquanto você está aqui, Deus está te guardando, está te livrando. Ora mais, ora mais, ora mais.